Foi a madrugada mais gelada do ano, mas a temperatura abaixo dos 5 graus não espantou os manifestantes. Não vamos arredar o pé, nós vamos ficar aqui até tomar uma decisão a favor nosso. O bloqueio aqui na PR-090 começou oficialmente à meia-noite, mas desde as 11 horas da noite do domingo o pessoal já estava se mobilizando aqui no local. Todo tipo de veículo que faz transporte de cargas está sendo parado. Apenas as cargas vivas são liberadas para passar. Outra exceção foi para o caminhão carregado de leite que podia estragar na estrada. Já a carga de carne no caminhão frigorífico teve que parar. Ah, o rapaz falou que não está liberando nem o suco, ele está parado? Agora sei lá, tem que esperar. Veículos de passeio, ônibus, vans e ambulâncias passam sem nenhum problema. O protesto é nacional por conta dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Os motoristas reclamam que está cada dia mais difícil se manter na atividade. O combustível subindo sete vezes na semana, duas vezes por dia, mas não tem condições de trabalho para cuidar da nossa família. A polícia rodoviária estadual acompanha tudo de perto. Dá segurança aos usuários da rodovia, tanto para o pessoal que está fazendo o bloqueio, quanto o pessoal que vai utilizar as rodovias. Para que não aconteça nada de mais grave nesse sentido. E a gente vai orientando uma situação ou outra que aparecer a diversa, a gente vai orientando para que corra tudo tranquilamente, né? Na PR-445, saída de Cambé também teve paralisação. Os caminhoneiros que passavam pela rodovia foram orientados a parar na marginal dos dois lados da pista. A Justiça Federal do Paraná concedeu liminar, impondo uma multa de 100 mil reais por dia, caso fossem fechadas rodovias federais no estado. Mesmo assim, alguns trechos registraram protestos, como na BR-116 na região de Curitiba e na BR-277 em Paranaguá. Vamos ao que você compartilhe esse aqui.